River e Parnaíba repetiram a final de 2013, só que desta vez os clubes entraram em campo para abrirem a temporada de 2014. Então, o River tratou de mudar o jogo e mudar a história e foi atrás do gol. O Parnaíba explorava os contra-ataques, mas não conseguia levar perigo ao gol do River. E no segundo tempo, o jogo continuou mesmo, sem muitas emoções. Terminando com o placar final de 0 a 0. O campo de jogo, o piso, o gramado, nós estamos trabalhando no campo duro lá no nosso CT e aqui nós pegamos um campo fofo. E aí também depois, no segundo tempo, a gente começou a equilibrar o jogo. Infelizmente, tivemos um atleta expulso muito cedo. Foi um bom jogo. A gente espera agora sair diante do nosso torcedor lá em Parnaíba no final de semana. Com a vitória diante do Piauí, que é um grande time. A gente sabe que não vai ser nada fácil, mas para isso a gente tem a semana todinha aí. Para a gente corrigir alguns erros e dar sequência ao trabalho. Muita confusão depois do jogo. As lamentações por parte da torcida que ficaram acuadas ali, na parte da arquibancada, a torcida do Parnaíba ficou sem ação. E aqui, por trás dos gols no estádio municipal Lindolfo Monteiro, a polícia agiu. Três torcedores do River ficaram detidos e agora a Federação de Futebol do Piauí vai ter que tomar uma solução. Os torcedores do Parnaíba foram agredidos momentos antes do jogo. Tiveram ônibus quebrados e muito medo. Na verdade, a gente viu o espetáculo que foi hoje aí. Um grande jogo. As torcidas ouviram o chamamento, o estádio lotado. E, infelizmente, ainda temos torcida organizada, como essa que vem hoje aqui do Rio. Afrontou a polícia militar, inclusive com a viatura da polícia militar. No final do jogo, agora eu presenciei. Elas invadiram o campo de jogo aqui e foram lá na torcida do Rio, onde estava a torcida do Parnaíba, onde estava sendo contida. Pela polícia militar, passaram a jogar pedra na torcida do Parnaíba. Foi preciso os policiais que estavam lá, contendo a torcida do Parnaíba, pular o alhambrado para dentro do campo de jogo, para poder evacuar a torcida do Rio.